Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, segunda-feira de carnaval eu tô indo trabalhar, porque é assim né minha gente, tem que trabalhar, dá um oi aí Camille Mas eu não trabalho sozinho, eu carrego as crianças junto, pra trabalhar junto comigo O trabalho de fico homem, já dizia o teu avô Mário Ah, eu tenho uma que minha mãe que falava, é porque são personalidades diferentes Na casa do bom homem, quem não trabalha não come Essa é minha mãe que fala, então qual que você escolhe? Você escolhe o que é mais motivacional pra você, entendeu? Na casa do bom homem, quem não trabalha não come, que é mais a tua cara, porque tu gosta de comer E tem a opção do trabalho de fico alma, aí você que escolhe, entendeu? E tô levando a Manu pra desovar, lá na casa dela né Manu? Não tá nem um pouco animada, tá de ir embora, mas aí não dá Ou eu deixo o Marcelo com as crianças dele, ou eu deixo ele sozinho Porque com mais uma criança ele não aguenta não, ele tá quase querendo que eu leve as minhas pro ateliê Então vamos lá gente, agora são 8 e 10 da manhã Tô indo trabalhar, graças a Deus Mais uma aula de confeitaria pra gente ministrar Mais três alunas pra serem formadas hoje Pra aprender bastante, passar bastante conhecimento Espero que vocês gostem do vídeo de hoje E é isso, vamos lá Oi gente, eu já tô em casa hoje, não deu pra filmar muito lá A aula, acabei não filmando muito, mas vou continuar gravando o dia de amanhã pra vocês Hoje eu não consigo gravar mais nada Já tá muito tarde, eu tô muito cansada Porque eu acordei muito cedo hoje, né Aí eu tô bem cansada Mas eu vou continuar gravando o dia de amanhã, tá? Porque hoje realmente não deu pra gravar É, é isso Até amanhã gente, eu vou tomar um banho, deitar e dormir Porque eu tô pó da rabiola Oi gente, bom dia Hoje é terça-feira Terça de carnaval Parece que eu faço de propósito, né Tipo, vou deixar pra fechar a porta depois que eu começar o vídeo Mas não é, porque toda vez eu olho pra lá e vejo que a porta tá aberta Hoje é terça-feira de carnaval Eu tenho uns bolos pra decorar Agora de manhã Depois eu vou pra casa da minha mãe Ué gente Meu marido trocou a vasilha da goma de tapioca Não entendo zui, não entendo zui Porque tem a vasilha já que dá a goma de tapioca E eu não sei porque ele trocou Porque acabou Mas por que que não botou na mesma vasilha, né? Botou em outra vasilha Então agora eu vou tomar café São sete e meia da manhã Vou tomar meu café da manhã Já tomei um banho Já lavei o cabelo Não sei pra que que eu vou fazer meu cabelo hoje É o seguinte Vou decorar alguns bolos Agora de manhã Depois eu vou pra casa da minha mãe Minha irmã vai fazer meu cabelo lá Na casa da minha mãe E minha unha também Aí é isso Mas eu já lavei o cabelo Não precisava Porque eu tô deixada pra lavar Lá, né? Mas tudo bem Tá ótimo O importante é que já deu aquela revigorada na energia Vou tomar meu café da manhã Tô aqui viciada na tapioca Eu sou assim, né gente? Cismo com uma comida E todo dia eu quero comer aquela mesma comida Até eu enjoar Daqui a pouco eu enjoo Fico anos até Sem comer aquele tipo de comida Aí depois eu volto Só vou fazer aqui minha tapioquinha Que antigamente eu tava na crepioca Eu já enjoei da crepioca Agora eu tô na tapioca Vou fazer aqui minha tapioquinha Pra tomar meu café da manhã E começar o meu dia E agora eu vou fazer aqui minha tapioca E agora eu vou fazer aqui minha tapioca Legenda Adriana Zanotto 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 Tomar um banho, tomar café, ver almoço, ver se tem roupa para lavar, continuar o dia, tá bom? Vamos lá, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem uma garrafinha Vou botar as roupas para lavar, vou botar as roupas para lavar e tomar meu café também, que eu tô aqui tentada a comer uma tapioca, de novo. Cara, quando eu falo, cara, quando eu cismo com a comida, cara, quando eu vou dar uma tapioca, aí quando o queijo que eu tô comendo com a tapioca acabar, aí quando esse queijo acabar, aí já não tem mais o mesmo gosto, não tem mais o mesmo sabor, não vou querer mais, aí vou mudar para outra coisa, mas enquanto tiver esse queijo, vou ficar comendo essa tapioca com esse queijo porque eu gostei de mais o sabor, acho que é isso que eu vou tomar café, não sei. Vou subir, vou tomar banho, é... trazer, descer as roupas e tomar café. Bora, gente, bora. Embebeu um pouquinho de aquela aurinha ali, vou pra mim lá em cima. Tá quente, mas já vai ajudar, já vai matar a minha sede. Essa vida de youtuber não é fácil não, gente, ó. Acabei de gravar um vídeo pra vocês, da minha primeira compra na Shopee. Ó, gravei o vídeo, beleza, né? Agora tá tudo aqui pra eu arrumar. Vou arrumar tudo, que agora eu vou gravar um outro vídeo de comprinhas também, que eu fiz no Mercado Livre pra cozinha, tá? Pra cozinha nova, né? Que eu vou reformular toda a cozinha aqui de casa. Depois vocês vão ver aí, vocês vão acompanhar. Agora eu vou guardar tudo direitinho, bonitinho, pra fazer o próximo vídeo. Gente, nem tô conseguindo gravar muito pra vocês hoje, né? Tá meio coisado o dia aqui. Tô sem internet hoje, provavelmente não vou conseguir postar vídeo no canal. Poxa, o canal tá indo tão bem, tão direitinho. Com o vídeo nos horários certos, mas acho que hoje eu não vou conseguir postar vídeo no canal, porque tô sem internet, já ligamos lá. Dizem que eu tenho 48 horas pro técnico vir aqui, fazer a manutenção, né? Tentar resolver. E aí, quer dizer, estou sem internet, não vou poder postar meu vídeo hoje. Já tentei, já pensei em postar pelo 4G, só que os vídeos que eu tenho gravados no meu celular estão muito grandes, aí eu não consigo... Eu não consigo postar. Enfim, gente, tô indo lá fazer a manutenção da minha unha que tá enorme, eu já cansei de falar pra vocês que eu não gosto da unha grande, né? Mas é porque a menina não teve tempo de fazer. Mas assim, a culpa é minha. Eu tenho que me policiar mais pra... Eu tenho que me policiar mais pra marcar com ela, sabe? No horário certo. Porque todo dia tal ela abre a agenda. Aí é só eu ficar ligada pra no dia tal eu ir lá e marcar pra semana. Aí às vezes eu esqueço de fazer isso. É bem pertinho daqui, dá pra ir andando, inclusive, mas eu não sou obrigada. Tá um sol danado, entendeu? E eu não sou obrigada a ir andando nesse sol, não. Aí eu vou a pé mesmo. Ou, vou de carro mesmo. Mesmo sendo pertinho. Eu acho que quando eu sair de lá, eu vou no hortifruti. Eu tô com medo de ir no hortifruti hoje e comprar principalmente verdura. Alface, agrião, essas coisas. E pelo fato de ser a tarde, não ter. Então eu vou dar viagem perdida. Aí, só que amanhã eu vou dar aula. Apareceu uma aula. Apareceu duas pessoas querendo aula agora pra semana do carnaval, né? Que era o dia que a pessoa ia ter e tal. Aí eu aceitei, né? Abri uma turma pra essas duas pessoas. E aí, eu amanhã vou dar aula. Então quer dizer, se eu não for hoje no hortifruti, só vou poder ir na sexta-feira, gente. Sexta-feira. Aí, enfim, não sei. Não sei se eu vou hoje. Tô com medo de hoje não conseguir encontrar o que eu quero. E... Não sei, não sei o que eu faço. Só na dúvida. Vou pensar aqui se eu vou hoje logo, agora quando eu saio ali da unha. Ou se eu vou amanhã. Já trouxe minha carteira. Aí eu vou ver e falo com vocês. É isso, gente. Vou tentar gravar mais um pouquinho. Eu sei que hoje eu tô... Esse vídeo tá meio assim. Eu tô falando mais do que mostrando. Mas é bom que vocês batem um papo comigo, né? É... Eu sei que eu tô meio assim nesse vídeo. Mas eu vou... Tentar gravar um pouquinho mais até o final do dia. E aí vamos torcer pra amanhã. Ah, se bem que amanhã minha mãe... Ah, moço. Não para no meio do caminho, não, cara. Pelo amor de Deus. Porra. Para no meio da rua. Caraca. Não tem paciência, não, gente. Lá na minha mãe tem internet, né? Porque amanhã eu posto vídeo lá na minha mãe. Por isso que eu já tô até editando os vídeos. Porque aí se minha mãe... Aí eu vou lá... Quando eu chegar lá na minha mãe, eu já posto logo todos os vídeos. Vou parar aqui. Tá vendo? É bem pertinho da minha casa. Eu vim conversando com vocês. Deu três minutos. É bem pertinho da minha casa aqui. Onde eu faço a unha. Eu vou ter que andar um pouquinho, né? Mas é pertinho. Eu paro a... É porque é na rua principal. Aí eu paro o carro aqui na... Na rua lateral. Paro o carro aqui na rua lateral pra... Meu marido que me ensinou a dirigir. Mas quem me ensinou a estacionar foi a autoescola, viu? Fala que a gente não aprende nada na autoescola. Quem me ensinou a estacionar foi a autoescola. É isso, gente. E eu vim com o ar-condicionado desligado e tudo fechado. Agora que eu percebi. Vou lá fazer meu ar rapidinho. Daqui a pouco eu volto pra... Pra dar continuidade no vídeo, tá? Pra dar continuidade no vídeo. Pra dar continuidade no vídeo. Pra dar continuidade no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.